E aí meninos, vamos a um resumão? Um resumão sobre questões que a banca pode pegar, colocar na sua prova e que podem criar uma certa armadilha. Mas antes de falarmos desse resumão, comparando algumas coisas, vamos lá falar um pouquinho sobre alguns artigos interessantes da LC, na realidade um artigo interessante e seus parágrafos da LC 75 de 93. Responsabilização, a gente tem tanto a responsabilidade do membro quanto a responsabilidade daquele que tem que informar ao membro quando de uma requisição. O membro do MP ou Ministério Público da União tem como funções institucionais, tem como instrumentos de atuação o poder de requisição. Requisição de informações, perícias, requisição de laudos e etc. Então nesse poder de requisição, o Ministério Público vai ter acesso a informações e ele será responsável pelo uso que ele der a essas informações. Veja o artigo 8º, parágrafo 1º. O membro do MP será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido subsidiariamente na forma da lei processual penal e a ação penal privada subsidiária da pública. Mas não é só o Ministério Público responsável. Haverá responsabilização também para aquele que não cumprir as requisições, as notificações do MP. Olha o que diz o parágrafo 3º. A falta é injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lidera causa. No exercício dessas suas prerrogativas, no exercício das prerrogativas para a consecução das suas funções institucionais, quando o Ministério Público tem acesso a informações, a autoridade não pode deixar de informar ao Ministério Público alegando sigilo. Ele não vai permitir que o MP tenha acesso àquela informação alegando sigilo. Então, olha o que diz o artigo 8º, parágrafo 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido. Ainda que essa informação seja sigilosa, mas se é prerrogativa do Ministério Público ter acesso incondicional a essa informação, a autoridade detentora dessa informação não pode opor ao MP na exceção de sigilo. Ou seja, não vou informar porque esse dado é sigiloso. Frazo. O artigo 8º, faltou aí o artigo 8º. É o 8º, o artigo 8º, continua no 8º, parágrafo 5º. Artigo 8º, parágrafo 5º. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada. Então, esse é o prazo regra para o atendimento das requisições, das notificações feitas pelo Ministério Público no exercício das suas atribuições. Viu só? Então, esse artigo 8º, além de ter aquele parágrafo 4º, que a gente já conhece, conversa bastante sobre ele, que é a efetivação pelo Procurador-Geral da República das requisições, notificações, quando o destinatário for o Presidente da República, Ministro do STF e etc. Então, tome cuidado, hein? Não há ali todos os membros dos órgãos do Poder Judiciário, nem dos tribunais de contas. Não tem tribunal de contas do Estado, não tem conselho de contas, não é qualquer tribunal. Então, aquilo ali você precisa saber. E é uma atribuição que pode ser delegada. É uma atribuição do Procurador-Geral da República que pode ser delegada. Tudo bem? Então, seguindo. Atribuições. Vamos lá falar um pouquinho sobre essas atribuições. Deixa eu corrigir aqui apenas esse slide, certo? Pra não ficar feinho. Ó, pronto. Então, vamos ver se os outros também estão. Então, não. É esse aqui. Então, corrigido, hein? Vamos lá. Atribuições. Instaurar o inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos na LC. Eu vou falar da letra da lei. Então, tá bom. Então, embora na prática ou embora haja previsão pra essa atribuição a todos os ramos, eu vou apenas trabalhar com o texto da LC 75 de 93. Então, por exemplo, a gente sabe que é função institucional do Ministério Público o promover o inquérito civil e a ação civil pública para defesa de interesses difusos coletivos. Em regra, todos os ramos do Ministério Público da União tem essa atribuição. Mas na LC 75 de 93, essa atribuição somente aparece para três ramos. Exclui o Ministério Público Militar. Então, o instaurar o inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Segundo a LC 75 de 93, é atribuição apenas do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Guardou? Então, vamos seguindo. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Fácil, fácil, fácil. Qual é o ramo do Ministério Público da União que não tem essa atribuição? Fácil. E aí? Respondeu? Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho não tem essa atribuição porque é matéria penal. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial não cabe ao Ministério Público do Trabalho porque ele não atua perante justiça com competência criminal, com competência penal. Ele atua perante a justiça do trabalho. Agora, em se tratando de inquérito civil, aí sim, o MPT tem atribuições também. Requisitar a instauração de procedimentos administrativos salvos de natureza disciplinar. Essa previsão final aqui não aparece para o Ministério Público Militar, ok? Para mim, erro do legislador. Na hora de colocar essa atribuição para todos os ramos, ele acabou pecando pela omissão em determinados artigos. Então, requisitar a instauração de procedimentos administrativos salvos de natureza disciplinar aparece na lei para três ramos salvo o MPM. Tudo bem? O que ele quer dizer aqui? São aqueles procedimentos administrativos do poder de requisição do Ministério Público da União para a instrução de seus próprios procedimentos, dos seus processos, daqueles instrumentos de atuação. Então, no exercício das suas atribuições, para instruir esses procedimentos, o Ministério Público pode. E aí, por que salvo os de natureza disciplinar? Porque os de natureza disciplinar são de competência do próprio órgão. É um ato interno. O Ministério Público não pode chegar junto a outro órgão, como por exemplo, o judiciário, como por exemplo, o legislativo, e requisitar a instauração de um procedimento administrativo disciplinar contra um membro. Isso fere a autonomia de todas essas instituições. Então, por isso que ele fala salvos de natureza disciplinar. O que é que o Ministério Público pode fazer? Ele representa aquela autoridade para que ela, tomando conhecimento de algum ilícito administrativo praticado por um membro, um servidor, aí sim, ela de ofício, ela que tem que apurar essa conduta irregular, pode instaurar um procedimento administrativo disciplinar. Na realidade, ela pode de ofício ou mediante representação. Então, nesse caso, no exemplo que eu dei, o Ministério Público vai estar representando aquela autoridade para que ela possa apurar essa conduta irregular no âmbito administrativo. Então, isso aqui, salvos de natureza disciplinar, não é uma requisição. O Ministério Público pode representar, pode informar um ilícito administrativo praticado por um servidor que não é do MPU, tá ok? Por um membro que não é do MPU. Exercer o controle externo da atividade policial, fácil, fácil, fácil. O único ramo que não vai exercer esse controle externo também é o MPT. Tem polícia do trabalho? Não, não é? Então, o MPF vai exercer o controle externo sobre a atividade da Polícia Federal, em todas as suas ramificações. O MPM, Polícia Judiciária Militar, MPDFT, Polícia do Distrito Federal e Territórios. Participar de conselhos penitenciários, só Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Integrar órgãos. Olha lá, de novo aquele Tzinho, vou corrigir. Espera só um pouquinho, tá? Rapidinho. Pronto? Então vamos. Integrar órgãos. O MPF integra órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para a defesa dos direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Já o MPT e o MPDFT integram órgãos como instituição observadora, ok? Integram como instituição observadora qualquer órgão da administração pública direta, indireta ou fundacional que lhes sejam pertinentes. Há uma diferença. Literal, né? O MPF integra colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituído para a defesa dos direitos e interesses relacionados com as funções do MPF. Já o MPT e o MPDFT como instituição observadora. Vai estar ali apenas observando, porque é interessado. Fiscalizar a execução da pena. Quem faz isso? O MPF e o MPDFT. O MPF fiscaliza a execução da pena junto à Justiça Federal, junto à Justiça Eleitoral e o MPDFT junto à Justiça do MPDFT. Por quê? Olha, essas atribuições, na realidade, essa omissão também não tem sentido. O MPM atua perante a Justiça Militar da União, que é competente em regra para o processar e julgar crimes cometidos por militares das Forças Armadas. Então, em tese, a lei também deveria prever a execução de pena, a fiscalização da execução de pena pelo Ministério Público Militar, mas não prever. Só prever para o MPF e para o MPDFT. Os procuradores gerais, ok? Podem delegar atribuições. Então, a gente já, fazendo questões do CESP e o NB, a gente viu que a banca, de repente, começou a perguntar sobre essas possíveis delegações. Quais são as atribuições que esses procuradores podem delegar? Então, eu separei isso tudo para você. A atribuição de quem é, a atribuição de quem pode ser, ok? Então, ao delegador e aquele a quem é delegado. Então, há atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União que podem ser delegadas. O dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União pode ser delegado a quem? Porque o PGR, como chefe do Ministério Público da União, só faz delegações a outras duas pessoas. A procuradores gerais e ao diretor-geral, que é aquele cargo em comissão de livre nomeação do Procurador-Geral da República. Ele delega aos demais procuradores gerais e ao diretor-geral. Então, vamos ver o que é que ele delega. Ao Procurador-Geral, ele delega o resolver conflitos? Sim, dirimir conflitos de atribuições entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. O PGR pode delegar aos demais procuradores gerais, mas não delega ao diretor-geral. Praticar atos de gestão administrativa financeira e de pessoal. O Procurador-Geral da República delega tanto aos demais procuradores gerais quanto ao diretor-geral. Isso aqui é a prática de atos no Ministério Público da União. Só que a delegação ao diretor-geral, ela é limitada. Ele não pode praticar esses atos quando se referirem a membros da instituição. Não, ele só pratica esses atos quando estiverem relacionados ao pessoal do serviço auxiliar. Quem? Você. O Código de Ética do Ministério Público da União, inclusive, prevê a possibilidade de designação dos membros da comissão pelo diretor-geral, quando for o caso. Então, são as delegações previstas em lei e previstas lá na portaria. Prevista na portaria, que é o Código de Ética do Ministério Público da União. Delegações, chefe, quem é que pratica esse ato? Quem pode praticar? Então, vamos lá. Procurador-Geral da República como chefe do MPF, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios, designa membros para segurarem a continuidade dos serviços em cada um dos seus ramos. Por exemplo, em casos de afastamentos, de impedimentos, de vacância de um membro desses ramos aqui, vamos ver se todos os ramos estão aqui. MPF, MPT, MPN, MPDFT. Então, todos os procuradores gerais fazem essas designações, certo? E essas designações podem ser delegadas. Lá no MPF, a delegação pode ser feita ao Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, ao Chefe de Procuradoria Regional da República e ao Chefe de Procuradoria da República. No MPT, a delegação é feita ao Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão e ao Chefe de Procuradoria Regional do Trabalho. Lá no MPN, a delegação é feita apenas ao Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão. Lá no MPDFT, também. Então, para o Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, eu tenho a previsão para os quatro ramos. Para os chefes de procuradorias e de procuradorias regionais, eu só tenho no MPF e no MPT, ok? Qual é a outra atribuição delegável? Coordenar as atividades do ramo. Todos os procuradores gerais em todos os ramos exercem essas atribuições. A quem é que eles podem delegar? É exatamente a mesma coisa. Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão para os quatro ramos, chefes de procuradoria regional e procuradoria da República, MPF, chefe de procuradoria regional do trabalho, o MPT. Mais atribuições. Representação do ramo. Quem pode representar o MPF, MPT, MPM, MPDFT no lugar do chefe? Porque essa é uma atribuição do chefe. Veja que o Procurador-Geral da República também representa o Ministério Público da União. Mas aqui é o PGR como chefe do MPF. Até porque você não tem esses órgãos aqui no MPU. Então, cuidado. Representar o ramo. O MPF pode delegar aos chefes de procuradoria regional da República e de procuradoria da República, o MPT, aos chefes de procuradoria regional do trabalho, o MPM, ao procurador de justiça militar. E lá no MPDFT não existe delegação. Não existe previsão para delegação dessa atribuição. Praticar atos de gestão administrativa financeira e de pessoal. O PGR pratica tanto como chefe do MPU quanto como chefe do MPF. Como chefe do MPU, nós já vimos a quem ele delega. Ele pode delegar aos demais procuradores-gerais e ao diretor-geral quanto ao quadro auxiliar. E como chefe do Ministério Público Federal, ele exerce no MPF a mesma atribuição. E não só ele. Todos os chefes em todos os ramos. Agora, será que todos os chefes delegam essa atribuição? No MPF, essa atribuição é delegável aos chefes de procuradorias regional da República, da República. No MPT, ao chefe de procuradoria regional do trabalho. No MPM, a procurador de justiça militar. E no MPDFT, essa atribuição não é delegada. Não é delegável. Não existe previsão de delegação. Chefe, MPF, MPT, MPM, MPDFT. Designar membro do Ministério Público Federal para acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais. O único ramo que delega essa atribuição é o MPDFT ao coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão. Exercer outras atividades previstas em lei, já que o rol de atribuições de cada um desses chefes não é taxativo. Aparece nos quatro ramos. Mas delegação, só no MPDFT, a coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão. Tudo certo? Então tá bom. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.